Olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. De tanto ver na internet, eu fiquei com vontade de comer o biscoito montanha-russa e eu resolvi fazer aqui em casa. Então, eu quero que vocês acompanhem para ver se é tudo isso mesmo que o pessoal está falando, tá? Vamos fazer junto, vamos experimentar juntos. No meu liquidificador eu vou bater três ovos. Vou colocar aqui. Meia xícara de leite. Uma xícara de óleo. Eu coloquei uma pitada de sal e vou colocar duas xícaras de polvilho doce. Mas se não tiver o doce pode ser azedo que também dá certo, tá? Agora nós vamos bater até que essa mistura fique bem homogênea. Eu já untei a minha forma com farinha e óleo e agora eu vou colocar minha mistura. E uma dica, quanto mais fininha a camada de massa, mais crocante o seu biscoito vai ficar. Vamos despejar aqui então. Massa despejada aqui na forma. Aí eu tenho aqui o meu queijo ralado. Eu estou usando o queijo da canastra meia curia, mas você pode usar o queijo que você tiver aí na sua casa. Até mesmo a mussarela, tá? Vou colocar aqui em cima e vamos levar para assar por 25 minutos em forno a 200 graus. Prontinho, pessoal. Eu vou colocar para assar agora e daqui a pouco eu volto, tá? Prontinho, pessoal. Deu super certo, está super cheiroso. Ficou bem coradinho. Só que eu acabei de tirar do forno. Então vou esperar um pouquinho. Eu estou passando um cafezinho aqui, ó. E aí eu vou esperar um pouquinho para ver se eu consigo tirar da forma, tá? Aí eu mostro de novo para vocês. Prontinho, pessoal. Prontinho, pessoal.